O anúncio foi feito através da página oficial do clube, perto das 9 horas da noite da quarta-feira. Fabinho Gomes foi desligado da equipe em sua terceira e mais longa passagem pelo clube, desde maio de 2021. Fizemos bons jogos e de repente a equipe começou a cair, não teve condição. Tivemos oito jogos sem vencer, uma das piores temporadas da história do Mareco. A gente conversou com o atleta, sentou com a comissão técnica, trocou ideia, deu autonomia, mexe o que for preciso. E chegou numa situação que nesse último jogo não tinha mais o que fazer. Nossa equipe procurou Fabinho Gomes, que preferiu não se manifestar neste momento. E o novo técnico do Mareco Futsal é João Carlos Barbosa, o banana, que estava no Foz e foi desligado no último domingo. O novo treinador terá a missão de acabar com o jejum do time beltronense de oito jogos sem vitória. Para isso, ele já viajou com a equipe nesta quinta-feira para São José, onde a equipe enfrenta o time da casa pela liga na noite da sexta. Que ele chegue aqui e faça um trabalho, onde ele consiga sair dessa situação incômoda, que nós estamos aqui, nós diretores, o torcedor que está nos cobrando muito. Então, isso que a gente espera dele, a gente sabe da competência, da capacidade dele. Além da mudança no comando técnico, Mauro Córdoba também deixou a supervisão e passa a se dedicar integralmente à categoria sub-20.